Quem já ouviu a voz de Deus aqui hoje? Quem acredita que Deus tem mais? Pastor Lucas, fica aqui. Lucas Galdino, sua esposa. Ellen, fica de pé. Quero que você aplaude o Senhor pela vida desse casal. Irmão, só tem obreiro, só tem empregador, cantor, líder, quem trabalha é pastor. Se tiver que esposa, que apoia, irmão. Então você tem que aplaudir a Deus pela vida, Ellen. Se o pastor Lucas é uma bênção, tem um apoio em casa. É igual eu, irmão. Você é Patrícia, irmão? Não vai. Não vai. Amém? Pastor Lucas. Obrigado. Patrícia, moçada. Aleluia. Que bênção estar aqui nessa tarde com vocês. Povo top, né, irmão? Povo de Campinas é um povo bonito. Fala a verdade, irmão. Aleluia, é nóis. Aleluia. Fala pra esse irmãozão top, tá perto de você. Irmão, hoje você tá muito bonito. Fala aí, irmão. Hoje você tá muito bonito. Você tá fora de sério hoje. Que que? Tô impressionado. Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia e levanta você também. Levanta aí. Levanta. Fica de pé. Abra a sua Bíblia. Não vocês têm. Isso é rápido aqui. No livro que tem o nome mais lindo da Bíblia. O Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo de número 2. Abra aí. Lucas capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas 2, 41. Enquanto você procura o texto, queria agradecer o pastor Sandro Maravilha. É. Sandro Maravilha. Nós gostamos de você. É nóis. Deus te abençoe, viu Sandrão. Sandro tem sido um instrumento que Deus tem usado pra abençoar os adolescentes do campo de Campinas. Dá uma glória a Deus pela vida desse homem aí, irmão. Aleluia. Deus abençoe toda a liderança do Adocas. Eu sou aqui de Campinas e esse povo, eles são muito humildes, né irmão? Convida a gente. Já é o segundo ano que eu prego aqui. Uma benção. Minha esposa tá aqui comigo. Essa menina internacional que tá aqui. Guilherme Batista. Pregador, amigo nosso também. E ai de mim se não fosse essa mulherona aqui, irmão. Aleluia. Eu tava enrolado. Quem vai casar aqui? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí, miserão. Você vai casar? Fala glória a Deus. Aleluia. Vai casar em nome de Jesus. Lucas 2, 41. Diz assim. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele, quantos anos que ele tinha? Doze anos. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, foram caminhando de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém e buscaram ele. Passado três dias, acharam aonde? No tempo. Assentado no meio dos doutores. Ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta. Quando o viram, maravilharam-os. E sua mãe lhe disse. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhe ele. Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Então desceu com eles para Nazaré. E era-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. E em graça para com Deus e os homens. Senta aí menino. Dão glória a Deus. Aleluia. Nessa tarde. Nós vamos falar sobre Jesus. Repita esse nome poderoso. Jesus. Só os que vão casar em 2019. Fala Jesus. Só os bonitos agora. Fala Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus foi o adolescente mais top de todos os tempos. Ele foi o maior, o melhor, o the best. Jesus foi o maior adolescente de todos os tempos. E é sobre esse adolescente mais top de todos os tempos. Que nós vamos tirar algumas lições aqui nessa tarde. Jesus. A sua adolescência. Só é citada por Lucas. Porque Lucas. Porque Lucas é um autor muito histórico. E ele cita Jesus. E eu preciso da sua atenção. Fala para quem está do seu lado. Sossega aí. Senão Deus não fala com você. Fala aí. Sossega aí irmão. Senão Deus não fala com você. Manda ele sossegar. Todo espírito. Eu vou expulsar. Agora vou fazer um ato profético aqui. Todo espírito de camelo. Aquele camelo que dá vontade de beber 60 litros d'água. Vai sair agora. Pronto. Fica quieto. Depois você beba água. Olha para cá. Jesus foi o adolescente mais top de todos os tempos. Ninguém foi igual a ele. E na sua adolescência. A Bíblia diz que os seus pais. Anualmente subiam a Jerusalém para a Páscoa. Não essa Páscoa de chocolate que nós conhecemos. Para comemorar a saída do Egito. E em saindo de lá. No meio do caminho. Eles não deram falta de Jesus. Mas eles falaram. Cadê o menino? Cadê Jesus? Voltaram. E procuraram Jesus por toda parte. E acharam Jesus no Goiânia Shop. Foi isso? Acharam Jesus no Alan House. Foi isso? Acharam Jesus jogando play state. Foi isso? Não. Aonde Jesus estava? Fala na igreja. Mais alto. Fala na igreja. Na igreja. Acharam ele na igreja. Sentado no meio dos doutores. Interrogando. E respondendo. E todos eles ficavam admirados. Com a sua sabedoria. Quando eles chegaram na igreja. Que encontraram Jesus. A Bíblia diz que eles ficaram admirados. Eles ficaram assustados. E a Bíblia diz que eles falaram. Oh Jesus. Você deixou a gente preocupado. A gente já te procurou para todo lado. E aí ele dá uma resposta enigmática para os seus pais. Vocês não sabiam que convia eu cuidar das coisas dos meus pais? Mas mesmo assim. Ele obedece os seus pais. E desce para a sua cidade. Para Nazaré. Pastor o que que eu posso aprender com isso? Queria pelo menos três lições aqui. Aplicar na sua vida. De adolescente. E eu tenho certeza que você está aí para ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem veio para ouvir a palavra de Deus aqui nessa tarde? E a primeira lição é. Tenha uma forte atração pela igreja. Você precisa gostar da igreja. Pelo menos a metade que você gosta do seu smartphone. Você precisa criar uma paixão pela igreja. Eu gosto de Jesus. Porque Jesus ele está sumido. E a mãe dele não acha ele num shopping. A mãe dele não acha ele tomando ovo maltine. A mãe dele não vai numa balada buscar ele. A mãe dele não vai na pecuária. A mãe dele não vai numa festa rave. A mãe dele não vai na Santa Fé. A mãe dele acha ele na igreja. Isso que é para você adolescente. Desperte desde agora. Uma paixão pela igreja. Não existe uma instituição melhor do que a igreja. Tem uma cambada que vai para a internet só para queimar a igreja. Não tem uma coisa mais fácil do que queimar a igreja irmão. Não tem um ministério mais fácil do que esses tocha-viva que está na internet. Só queimando a igreja. O trem mais fácil que tem é falar mal da igreja. Se me der duas horas de praça aqui não vai dar. Porque isso aqui meu irmão não é galeria. Isso aqui não é vitrine. Aqui é o hospital do Senhor Jesus. Aqui tem pecador. Aqui tem gente que erra. Aqui tem gente que falha. Mas só tem um porém. A graça abundante do Senhor está jorrando aqui. Aleluia. Você que está aqui adolescente. Desperte uma paixão pela igreja. Ame a igreja. Tem gente que só sabe detonar a igreja. Eu queria desafiar você a ter pelo menos três atitudes pela igreja. Primeiro. Lute pela igreja. Defenda a sua igreja. Não deixe um amigo seu que não é da igreja. Queimar a igreja. Falar mal da igreja. Não meu irmão. Tenha orgulho de ser crente. Posta foto na internet. Essa é a minha igreja. Essa instituição está me ensinando o caminho para ir morar no céu. Eu quero desafiar você nesse congresso. Bate uma selfie aí. Eu estou no melhor congresso de adolescentes do mundo. Aleluia. Lute pela igreja. Defenda a igreja. Não deixe de ser um adolescente apaixonado pela igreja. Porque antigamente. Não tinha evento para adolescente menino. Na minha época. A gente tinha que ir para o culto. Sabe qual que era o corinho mais animado? Sou uma florzinha de Jesus. É de jeito irmão. Quando soltou o caminhão eu vou para Canaã. Irmão foi um homem. Meu Deus é a rei. Aleluia. Agora você vem aqui. Você pula. Você dá a glória a Deus. Ainda quer falar mal da igreja? Não irmão. Vamos dar uma glória a Deus pelo campo de Campinas. Que abre um espaço na agenda. Para abençoar sua vida adolescente. Para abençoar essa fase. Nós temos que agradecer a Deus por esse momento da igreja. É uma geração de pregadores. Que falam que nós somos a pior geração de todos os tempos. É uns caras que só quer queimar a igreja. Não meu irmão. Adolescente é de Deus. Deus pode usar você para ser um profeta para essa geração. Se ninguém acredita em você. Eu e Jesus acredita. Jesus acredita em você. Fala para quem está do seu lado. Jesus acredita em você. Fala aí. Jesus acredita em você. Defenda a igreja. Lute pela igreja. Terceira coisa. Invista na igreja. Tem gente que acha que igreja é igual caixa eletrônico de supermercado. É só para sacar. Ele só quer pegar o público da igreja para ganhar dinheiro. Não meu irmão. Igreja é celeiro. Você precisa aprender a depositar na casa do Senhor Jesus. A igreja que você congrega adolescente. O dia que ela estiver em construção. Será que você não dá conta de dar um saco de cimento lá miserável? Você dá conta? É vinte reais. Ajude o seu pastor. O dia que fizer uma coleta lá na sua igreja. Levante a mão e diga. Eu vou dar dois sacos de cimento. Seu pai vai receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Vai ficar assustado com você. Ajude a igreja. É gente que vê na igreja um meio de ganhar dinheiro. Não meu irmão. Aqui é o jeito que você tem para semear o seu dinheiro. Que você semeando aqui. Você vai colher. Que essa aqui é a instituição que nunca vai falir meu irmão. Tem dois mil anos que o povo tenta acabar com a igreja. E não vai acabar. Que essa igreja. Quem fundou foi o Senhor Jesus. E Ele mesmo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Seja como Jesus. Defenda a sua igreja. Um dia eu estava em uma fila. E o rapaz quem manda a Assembleia de Deus. Eu e outro menino de outra instituição. Nós conversávamos sobre oferta e sobre o dismo. E a gente alegre de ser desimista e ofertante. E o rapaz da nossa frente de outra instituição. Foi ficando perturbado. E ele parou e falou. Oh, essa igreja de vocês não vai para o céu. A minha igreja não tem lanchonete. A minha igreja não tem um negócio de dismo. A minha igreja é nha, 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 nha. Irmão, aquilo foi me dando uma ira santa assim, sabe? Falei, Jesus, eu preciso responder esse homem. Esse homem está falando mal da minha instituição. Falei, rapaz, de qual instituição você é? Tal. Falei, ah, você é de lá. Beleza. Irmão, aprenda uma coisa. Igreja é igual casamento. Talvez se eu tivesse casado com a minha esposa, você não daria certo com ela. Se eu tivesse casado com a sua, talvez ela não daria certo comigo. Eu não suporto a sua igreja uma semana. Porque na sua igreja a mulher não pode falar. Como é que a minha filha vai crescer e falar do amor de Jesus lá? E outra coisa, na sua igreja, se a pessoa pecar, mas nunca ele toca no instrumento. Para com isso, rapaz. Eu não dou conta que você é da sua igreja. Você não lê a história de Davi, não? Que pecou e Deus deu a segunda chance para ele. Ele ficou meio perturbado. Falei, irmão, aprenda um versículo. Há do há do há do cada um no seu chamado. O seu é lá e o meu é na Assembleia de Deus. E eu vou morar no seu lá, irmão. Tinha amigos meus na faculdade que estavam vindo falar da igreja para mim. É, Lucas, você é dessas igrejas que arranca dinheiro do povo. Falei, sou de lá mesmo. A gente perde dinheiro mesmo. Porque em evento nosso não tem barraquinha da OVG. Em evento nosso não tem suco da OVG. Para quem vai lá, é difícil até de bombeiro ir. Tudo é do nosso bolso. Se uma igreja Assembleia de Deus pegar fogo, quem paga é nós, irmão. Então chupa essa manga que eu vou morar no céu. Defenda a sua igreja, meu irmão. Não deixe ninguém falar mal da sua igreja. Essa igreja é abençoada, meu irmão. Essa igreja é uma benção. É através dessa igreja que eu encontrei em Jesus. É através dessa igreja que eu casei, irmão. Aleluia! Onde eu achei essa bênção aqui? Nessa igreja! Aleluia! Tudo que eu tenho, meu irmão, de melhor, aconteceu dentro da igreja. É por isso que eu vou lutar pela igreja. É por isso que eu vou acreditar na igreja. E é por isso que eu vou investir na igreja. Você está comigo nessa aí? Pode dar uma glória a Deus? Segunda coisa, adolescente. Tenha um conhecimento teológico relevante. Você precisa aprender um pouco mais desse livro. Tem adolescente que sabe a forma de Bhaskara. Menos 2B, raiz quadrada, não sei do que, sobre 2A. Vezes X, não sei o que lá. E para aí, irmão. Sabe tudo de física, química, mas não sabe nada da Bíblia. Vou ler aqui no livro de Exodo, capítulo 2. Exodo. Agora eu vou ler no Novo Testamento, na pistola de Paulo. Não sabe nada, irmão. Olha para cá. Nós somos a geração da informação. Nós temos a obrigação de entender um pouco mais que os nossos pais. Olha para cá. Digo que tiver uma oportunidade de dar um testemunho na igreja, irmão. Aquele testemunho é motivo de muita alegria. Não, o motivo de muita alegria é a geração passada. É minha avó, sua mãe. Digo que você pega o microfone. É um prazer inanarrável estar aqui nesta noite. Quero ler aqui, segundo escreveu o apóstolo. Aleluia. Tem que ler, menino. Tem que estudar. Tem que passar no vestibular. Tem. Mas só tem um porém. Tem que entender a Bíblia também, meu irmão. Tem que gostar da Bíblia. Tem gente que tem 300 mil joguinhos no celular e não tem a Bíblia. Baixa a Bíblia aí, menino. Coloca a Bíblia no seu celular. Ame a Bíblia. Leia a Bíblia. Patique a Bíblia. E a sua vida não será a mesma. Aleluia. Para você ser junto e misturado com Jesus. Que foi o maior adolescente de todos os tempos. Você precisa ler a sua palavra. Precisa ser um cara internacional. Culto de adolescente, irmão. Quem está dirigindo o culto fala assim, ó. Vamos ouvir algum adolescente. Onde o dedo passa, parece que é uma foice, irmão. Os moleques vão abaixando assim, ó. A menina está de escarpão. Ah, vou amarrar meu cadarço. A minha escarpão, menina. Não tem cadarço. Não. Onde tem que tiver um culto de adolescente na sua igreja. Vá preparado. Digo, hoje eu quero falar aqui 36 lições sobre o Salmo 119. Aleluia. Se um adolescente cheio de Bíblia. Se um adolescente que ama a Bíblia. Tira uma selfie beijando a Bíblia. Tira uma selfie abraçando a Bíblia. Tira uma selfie e diga, esse livro mudou a minha vida. Esse livro está me ensinando a morar no céu. Esse livro é as palavras de Jesus para a minha vida. Aleluia. Nós somos uma geração. Que estamos precisando mais de Bíblia. Igreja que não tem Bíblia. Não é igreja, é movimento. Igreja que só prega milagre. Não é igreja, é movimento. Não suporta e não aguenta. Nós somos uma instituição de 100 anos. Por quê? Porque pregamos a Bíblia. Igreja que não pega a Bíblia, irmão. Não dura 100 anos. E nós vamos durar 500 anos. Se Jesus não voltar até lá. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor Jesus. Ame a Bíblia. Estude a Bíblia. Alguns resultados para quem lê a Bíblia. Primeiro, crescimento e prosperidade. Olha o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E medita nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Quer vencer na vida? Quer ser um empresário, um empreendedor? Alguém que vai vencer? Leia a Bíblia, menina. E mais uma. Você que está estudando para o vestibular. E acha que é só ler livro de química e física. A Bíblia tem o poder de abrir o entendimento do ser humano. Você quer ficar um nerd, irmão? Você quer virar um nerd de Jesus? Leia a Bíblia. Que a Bíblia diz de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eles foram preparados mais do que todo mundo. Por quê? Porque eram apaixonados no Senhor. Deus tem esse poder de abrir a sua mente. Você vai passar no item, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você ler a Bíblia, quem recebe, irmão? Aleluia. Você vai passar na fulvestre, irmão. Ninguém passa lá. Mas você vai passar. Você é um crente. Aleluia. Deus abriu o seu entendimento. Amo a Bíblia. Segundo resultado da Bíblia. O salmista disse, se você esconder ela dentro do seu coração. Você não vai pecar. Você vai agradar o Senhor Jesus. Leia a Bíblia. Terceira coisa. A Bíblia gera força para você vencer o pecado. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Está aí, João. E você precisa ser forte. Você precisa ser forte para vencer a pornografia. Você precisa ser forte para vencer essa onda da pegação. Você precisa ser forte. Rapaz que está aqui nessa noite. Para deixar de ser um cara fútil. A Bíblia arranca isso de você. Para de ser marrento, irmão. Tem uns adolescentes. Eles não vêm aqui, não. Aleluia. Glória a Deus. Uns caras marrentinhas, irmão. Já vi uns? Parece que o cara anda a carteira dele. Está pegando fogo. Ele anda assim. E aí, irmão? É nóis. As meninas marrentinhas. Ah, acha que o corpinho está crescendo. Está abafando geral. Não tem nada para você ser bonita, menina. Aleluia. E aqui só tem princesa de Jesus. Cadê as princesas? Está aí. Aleluia. Não tem nada, rapaz. Você tem um tupetão pentecostal. Eu, porque meu cabelo é ruim demais. Então, eu ia fazer também, irmão. Mas se você for um rapaz que lê a Bíblia, que tem Jesus verdadeiramente dentro da sua alma. Você vai ser um rapaz leve. Uma moça, um adolescente leve. E é isso que Deus quer de você. Primeiro, você vai ter uma paixão pela igreja, irmão. Segundo, você vai ter uma paixão pela Bíblia. Se não tem no celular, compra uma. Hoje tem Bíblia cor de rosa, azul, vermelha. Tem cor de todo jeito, irmão. Tem Bíblia do magro, Bíblia do gordo, Bíblia de todo jeito, irmão. Compra uma Bíblia. Bíblia do adolescente, do jovem. Seja apaixonado por esse livro. Porque esse livro é a voz de Deus falando para você. Eu te amo, eu te resgatei. Você faz parte do meu projeto. Última coisa que ela gera em você. Salvação. Segundo Timóteo 3,15. Desde a sua menininha sabe as sagradas escrituras. Que podem fazer-te sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Nós seremos salvos através dessa palavra poderosa. Você que está aqui nessa tarde. Você que é um adolescente. Você que está nessa fase tão importante da sua vida. Você precisa aprender uma terceira lição. E última. E já caminho para o fim. Surpreenda os seus pais positivamente. Olha para cá. Agora Deus vai falar na terra, varão. Aleluia. Sabe o que eu gosto de Jesus? A Bíblia diz que quando os pais deles chegam na igreja e vêem ele lá. Eles ficaram admirados. Você precisa surpreender os seus pais positivamente. Seu pai não pode ser surpreendido negativamente. Seu pai não pode receber uma ligação do IML de Goiânia dizendo. Ó, o senhor é pai do fulano de tal é. Então vem aqui fazer um reconhecimento de corpo. O senhor é pai da fulana de tal é. Então vem aqui que parece que aconteceu um B.O. com a sua filha. O senhor é pai do fulano de tal é. Então vem aqui na delegacia porque o seu filho foi preso. Está bebendo e dando cavalo de pau aí. Não, você não vai ser assim. Seus pais vão ser surpreendidos por você. Você vai ser um Jesus na nossa época aqui meu irmão. Você recebe essa palavra hein menino? Surpreenda os seus pais. Diga que seu pai mas sua mãe estiver meio brigado. Seja corajoso para falar. Ó, para de brigar. Vocês são uma referência para mim. Senta assim na frente deles. E na frente fala. Vocês vão dar um beijo agora de 10 minutos e eu quero ver. Aleluia. É irmão. Faz isso para o seu pai mas sua mãe. Fala mãe, eu nunca vi a senhora beijar meu pai. Ó pai, eu nunca vi a senhora dar um beijo na minha mãe. Beija aí. Para com esse negócio de brigar. Eu amo vocês. Diga que seu pai mas sua mãe estiver dormindo. Acorde 5 horas da manhã. Vai lá e põe a mão na cabeça deles. Dizendo. Ó Senhor Jesus, obrigado. Que esse homem me gerou. Ó Deus, obrigado que essa mulher me gerou. Ó Deus, obrigado que eu tenho uma família. Surpreenda os seus pais. Honra os seus pais, menino. Você tem que agradecer. Esse dia, ó menino. Ai pastor, queria que você orasse para mim que eu estou com ira do meu pai. Por quê? Porque ele não quer me dar o iPhone 6. Feminino da glória a Deus. Que o meu maior presente na minha adolescente foi um quixute. Você nem sabe o que é isso irmão. Quixute. O que é o quixute pastor? Quixute era um tensão preto. A gente chamava de pé de cachorro. Que tinha uns cravos assim. Quem é da época do quixute aqui? Só eu. Tem mais gente. Tinha o quixute irmão. O quixute era ostentação. Você vive numa época maravilhosa, rapaz. Você tem que aprender a honrar o seu pai. Você nem apanhou. Eu com 15 anos, minha mãe quebrava a roda na minha cabeça. Você vive uma vida maravilhosa. Olha o tanto de roupa que você tem, menino. Olha o tanto de... O que é isso? Só escarpão. Você tem 200. Aleluia, menina. E aí, não. Não quer não. Não quero conversar com os meus pais. Eles não querem me dar o escarpão da areia. Ah, vigia, menina. Sua vida é maravilhosa. Você não sabe nem o que é passar fome. Minha mãe, quando fazia rosca lá em casa, trancava dentro do guarda-roupa, irmão. Não detonava o trem e tudo. Fazia doce, escondia. Primeiro dia que eu comia um bauru na casa de uma tia minha que era rica, eu recebia o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Sabia nem o que era um bauru, irmão. Com você, vive uma época maravilhosa. Seu pai tem que cuidar de você. Sua mãe tem que cuidar de você, rapaz. Tem adolescente que entrou aqui meio chateado com a mãe. Com o pai, não. Você vai voltar para casa fazendo as pazes. Você é um Jesus dessa época. Você vai surpreender os seus pais, positivamente. Você está comigo aí, irmão? Surpreendo os seus pais. Quatro horas da manhã, a luz do seu quarto está ligada. Seu pai e sua mãe vão abrir a porta para dar uma bluca em você. Você vai estar orando, irmão. Aleluia! Você vai estar lendo a Bíblia. Você vai estar chorando. De repente, seu pai entra no seu quarto e entra no xeréguédeco. Você lá. E você esbabia e ora. E aleluia! Você é crente. Aleluia! Adolescente querido. Aprenda a surpreender os seus pais. Positivamente. Aqui nessa tarde, eu queria que você aprendesse isso. Honre o seu pai e a sua mãe. Seja uma pessoa que ora pelos seus pais. Seja um adolescente grato aos pais. Se não fosse seu pai e a sua mãe, você não estaria aqui. Se não fosse a sua família, você não estaria aqui, rapaz. Se não fosse a sua família, você não tinha conhecido Jesus de Nazaré. É, mas você que está aqui, eu quero desafiar você. A voltar para a sua casa hoje, surpreendendo os seus pais. Você vai voltar para a sua casa depois desse adocas aqui. Seu pai vai falar. Esse ano valeu a pena. Aleluia! Até que enfim esse menino mudou. Está acordando cedo sem emburrar. Oh glória! Deus está fazendo um milagre. Essa menina está dando faxina na sexta-feira. Meu Deus! É forte o Brasil. Aleluia! Meu Deus! Ela está chorando na igreja. É forte! Aleluia! Seja um adolescente diferenciado nessa época. Numa época em que o povo não quer Deus. Numa época em que a sua fase de vida é uma fase que o diabo tem usado para destruir. Para arrebentar. Você, a sua fase, a adolescência. São os instrumentos de traficante. Que não são enquadrados na lei. Mas você não vai ser assim. Você vai ser um homem de Deus. Aleluia! Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser um adolescente misturado com Jesus. Que foi o melhor adolescente de todos os tempos. Você vai ser um adolescente top. Repita comigo. Eu serei! Um adolescente top de linha. Não, só os bonitos. Fala assim. Eu serei. Um adolescente top de linha. Você vai ser um irmão. Em nome de Jesus. Você vai ser um adolescente para essa época. Para o povo entender que existe solução para esse mundo adoecido. Ninguém está querendo Deus na sua sala de aula. Mas você quer. Ninguém na sua sala de aula fala em casar virgem. Mas você vai colocar no seu fichário. Eu vou casar virgem. Acabou! É! Faz um adesivo para você. Diga. Eu terei filhos. Eu serei mulher de um homem só. Eu serei homem de uma mulher só. Aleluia! Eu sou misturado com Jesus. Eu vou fazer a diferença nessa época. Aleluia! Tenho uma palavra para você. Nessa sua fase. De adolescente. Você precisa tomar algumas decisões importantes. E uma delas é. Reconhecer Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que você vai reconhecer. Não fique tardando o seu batismo, menino. Você precisa batizar. Aí pastor, mas eu sou imaturo. Não é não! Imaturo era na minha época, irmão. Eu com 15 anos. Pinha sendo um caboclo. Retardado era eu, irmão. Com 15 anos. Com 12, 13. Nossa época, irmão. A gente achava que menino vinha no avião. Olha lá. Mais um bebê. É, o pastor Sandro é dessa época também, irmão. Para chegar na casa da gente, a gente escondia. Hoje você é inteligente. Você é um cara descolado. Batize. E ter orgulho de batizar. O dia que você for batizar, olha nesse tanque aqui, olha. Tira uma selfie. Eu morrendo para o mundo. É nóis! Aleluia! Ter orgulho de batizar. Dia do seu batismo. Faz um churrasco lá na sua casa. Chama nós, meu irmão. É nóis! Os crentes. Nós vamos morar no céu. Aleluia! Será um adolescente que vai impactar essa geração. Você está numa fase que além de decidir por Jesus. Você precisa decidir sua sexualidade. Olha aqui para mim. E você, que é homem. Deus te fez homem, rapaz. Você vai ser um homem. Você vai ser um homem. Não deixe o capeta soprar na sua cabeça. Não, rapaz. Você... Não! Você é um homem. Moça querida. Você é uma mulher. Você é uma mulher. Você vai casar com um homem cheio de Deus. Você é homem. Você vai casar com uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Nós seremos uma geração da família. E eu quero profetizar isso aqui no final. Você vai fazer a diferença na sua família. Você vai ser um adolescente leve. Você vai ser um adolescente que vai buscar a face do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé nessa tarde aqui? Fique de pé. Quero orar para você. Quer chamar aqui à frente? Tem tempo aqui, pastor? Pedir? Tá. Quer chamar adolescentes aqui à frente? Pastor, eu tenho um chamado dentro de mim. Eu tenho vontade de ser pregador, pastor, missionário na África. No Bangladesh. Vou ganhar a Coreia do Norte para Jesus. Aleluia! É nóis, irmão. Vem aqui à frente. Eu quero orar para você. Pastor, eu tenho vontade de casar. Vem aqui! Pastor, eu tenho vontade de ter 15 filhos. Vem aqui! Aleluia! Pode vir. Aleluia, irmão. Aleluia! Só falar em ter meninos, pô, vem. Oh, Glória! Pode vir. Quero orar para você. Nós vamos levantar um clamor pela família aqui, irmão, nessa tarde. Aonde eu passo, eu tenho profetizado famílias. E eu quero profetizar isso aqui nessa tarde. Aleluia! Você é um adolescente cheio de Deus. Aleluia! Pode vir, moçada. Aleluia! Pode vir. Pode vir. Vamos profetizar casamento aqui agora, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Pode vir. Pode vir. Aleluia! Aleluia! Olha aqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Olha aqui. Quero orar para você. Abraça aí. Abraça essa pessoa que está perto de você. Você que ficou aí. Abraça aí. Vamos orar com todo mundo abraçado. Nós somos crentes, irmão. Aleluia! Olha aqui para mim. Você que é adolescente. O diabo ultimamente. Tem sido muito sagaz com as famílias. O diabo ultimamente tem tentado arrebentar os lares. Tem tentado tirar dos corações dos nossos jovens. A vontade de casar. De ter um lar. Mas nessa tarde eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Do mesmo jeito que Deus me deu essa mulher. Aqui, abençoada. Deus vai te dar uma mulher. Um esposo cheio de Deus. Você vai ter 22 filhos, menino. Aleluia! É nóis! Só você vai ser uma congregação de Campinas. Aleluia! Sua família vai ser feliz. Pastor! Eu cresci e estou crescendo lá. Que os meus pais não são felizes. A minha família parece que é uma família que não vence. Você vai vencer. Deus tem o melhor dessa terra para você, adolescente. Não desperdice essa fase da sua vida. Que eu particularmente joguei no lixo. Quando eu era adolescente. Que arrependimento. Eu atrasei muito tempo na minha vida por causa disso. Mas você não. Eu quero dar uma glória a Deus pela sua vida. Porque você está na igreja. Você será um Jesus para o nosso tempo. Jesus nunca teve um playstation. Jesus nunca tomou um ovo maltine. Jesus sabia nada de shopping. Ele cresceu em Nazaré. Um vilarejo. Ele era pobre. Ele tinha que trabalhar. Ele cresceu em uma família pobre. Mas só tem um porém. Ele foi o maior adolescente de todos os tempos. Você em certo sentido. Tem mais recursos do que ele. Você tem mais motivo para adorar a Deus. Do que muita gente meu filho. Eu quero declarar que a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Eu quero declarar que você vai casar em nome de Jesus. Você que é homem. Você vai casar com mulher menino. Você vai casar com mulher rapaz. Levanta a mão aí maluco. E fala é nós. Você vai casar com mulher. Você moça linda. Você vai casar com homem top de linha. Mais bonito que o Brad Pitt. Aleluia. Você vai casar com o Brad Pitt cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos a família. Eu acredito na família. Deus me deu uma família. É a família. É a instituição que Deus usa para curar a nossa alma. Eu quero profetizar famílias aqui nessa tarde. Aleluia. Levante a sua mão. Deus poderoso. Senhor Jesus. Vamos ter uma mão levantada aqui. De jovens que tem vontade de casar. De ter uma família. De vencer. De ter um ministério. Senhor Jesus. Eu vejo daqui a frente. Homens que vão vencer. Aleluia. Eu vejo na minha frente. Pastores que vão fazer a diferença. Eu vejo na minha frente. Homens que lutarão pela igreja. Eu vejo na minha frente. Homens que vão ajudar a igreja a crescer. Eu vejo na minha frente. Pais de família. Eu vejo na minha frente. Mulheres virtuosas. Eu vejo na minha frente. Mulheres que não vão mostrar os seus corpos. Para a prostituição. Elas vão casar virgem. Eu vejo na minha frente. Homens que terão orgulho de dizer. Eu sou virgem. Ponto com. E aleluia. Deus poderoso. Levanta uma geração. Que será sedenta pela tua palavra. Levanta no meio. Desses adolescentes aqui. Uma geração que vai dizer. Eu amo a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu pratico a Bíblia. E eu encerro essa oração. Dizendo que aqui tem filhos. Que vão surpreender os seus pais. Gente que vai sair daqui. E vai ligar para sua mãe. E dizer. Mãe me perdoa. Oh pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Oh Deus. Obrigado pela minha família. Deus. E eu encerro dizendo. Que nós somos a igreja da família. E aqui na minha frente. Está pessoas que defenderão a família. Chegará um tempo. Em que muitos vão perseguir a família. Como tem perseguido. Mas nós estamos aqui. Para dizer em alto e bom som. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja da família. Pai querido. Abençoe e guarde cada adolescente aqui nessa tarde. No nome de Jesus. Abraça aí uns 800 adolescentes. E diga assim. Seu casamento vai ser top demais. Seu casamento vai durar 1930 anos. Você vai ter 48 filhos. Aleluia. Declare a vitória de Deus na vida de alguém. Diga meu irmão. Você é um Jesus do nosso tempo. Você vai ser usado para sarar e curar essa geração. Você é um presente para essa geração. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida. 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 Obrigado.